Fala galera, aqui é o Final League, hoje estamos aqui no nosso terceiro episódio da nossa série de Simpsons Game Nosso último episódio, o Batman apareceu por a primeira vez na parte 1, agora estamos aqui na parte 2 do jogo Não, a parte 2 do vídeo E por que estamos na parte 2? Porque eu vi, eu fiquei sabendo que essa fase é longa, não acredito que esses dois policiais voltaram a vida Saindo aqui E eles são policiais, legais Tá, fiquei sabendo que dá pra subir aqui com um Homer Sobe aí, Homer O Homer é o personagem principal dos Simpsons, ele é o protagonista E ele também é muito legal Ele é muito, muito, muito legal, sério, não tô brincando Ele é um dos personagens mais criativos E... Eita Deixa eu salvar esse toque Salva, salva, salva Ai, quase cai aqui Abaixa aqui, agora eu preciso do Bart O Bart tá sendo espancado Homer, não sai daí Socorro gente Bola, bola Bola, bola Bart Não se distrai Tá, ele quase morri Mas ele também pode recuperar a vida Fiquei sabendo disso Tá, vai nesse caso Que só tem um dinossauro aqui Vai Bart, recupera a vida Aí, eu disse, ó Eu disse que Os personagens desse jogo Eles têm vida infinita Vida infinita Ai, cai certo Cai Certinho Certo Certo, certo Tá, é pra vir pra cá, né Tem que voar pra ali, né Tem Vamos lá Voa, Bart Não, não, não Não, não Eu salvei o estado aqui Pra que a gente Não volta tudo de novo Tá, vai Três Dois Um e Lá vai Ah, às vezes acontece Às vezes acontece Só tem que voar Mais Três Dois Não para não Não para não Para não Para aí Olha O que tem aqui O que é essa fumaça? Não era nada Só não era nada Não era nada Meu Jesus Amado Checkpoint Salve o estado Coitado Ele está lá Esperando O seu filhinho Vai lá Homer Não dá Ele é o corpo Será que tem uma saída Aqui pra ele? Coitado Do Homer Velho Ou talvez Ele teletransporta Aqui Não tem nada Pra cá Será que tem a ver Com esses dinossauros? Não Tem que fazer Alguma coisa Aqui Olha o crush Três de cinco Boa Tá Tem uma coisa Ali Mas eu tenho que Encontrar alguma coisa Pra que Eu Conse Ah Eu sou cego Aqui Eu sou um cego Gente Vai Passar A capa Do Batman Agora O Homer Pode vir Ah Posso mover Não Não Pra lá Pra lá Pra lá Pra lá Pra É pra lá Tem que pular Tem que pular Usa o estilingue Do Bart Toma Aí Aí Cai em cima Dele Ô Homer Ali Tô indo Homer R Para mover A câmera Ah não Tenho que ajudar Ah não Esse poder é muito bom Deixa o meu pai Deixa o meu pai Em paz Meu pai não O meu pai Homem Em paz Seu chato Vem homem Vamos Aí Onde é que eu tô Quadrado Homem 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 O cara tá sendo espancado O cara não morre não Esse cara aí Tá Tá agora Homem Vem Agora ativo ali Ah uma sequência Uma sequência Tá agora Combate Não Bate Raios Ali Caiu a pedra Agora vamos Para cá Mais pedra Isso é bom Preciso de muita pedra 14 Sai de pé de mim Do Batman Romer Faça as ordens Vocês não morrem Volta lá Agora vai Três Dois Cataputa Vem Romer Por aqui Não é Legal essa fase É É sobre o tempo E eu tô Lembrando que vai Ter série de Perna longa Perdido no tempo Não percam Começou a guerra E o garoto Tá lá No meio E o velho E o velho Agora três Dois Toma Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Ele tá ali Olha ele ali Toma Mereceu Vai Acorda Toma Toma Pronto Aqui Tem mais Cristais Deve ser útil Esses cristais Talher com Home Tenho certeza Que é uma Tampinha Da deus Da deus É Dá pra ir pra cá Será legal Vou ver o que tem aqui Tá bom Não dá pra ir pra cá Bora salvar o estado Bom pessoal Mas esse foi o fim Da segunda parte Se vocês gostaram Deixe o seu like Se inscreve no canal Para não perder Mais nenhum vídeo De Simpson E Pernalonga Perdido no tempo E tchau pessoal Até a próxima Fui